Você lembra aquela reportagem que nós mostramos na semana passada sobre o mel, 80% do mel vendido em Goiás, segundo análise feita pela Universidade Federal de Goiás e outros projetos, eram falsificados, era mel falsificado. E depois disso tudo, depois da nossa reportagem, o pessoal foi a campo para fazer uma vistoria na Seasa, que é o local de onde estaria saindo a maior parte do mel falsificado, que vai parar em muitos comércios aqui em Goiás. Mônica, conta para a gente o que os fiscais encontraram. Luares, ali na fiscalização feita na Seasa nessa semana, foram 50 litros de mel apreendido, porque estariam impróprios para o consumo. A gente sabe que em muitos casos, além de haver essa mistura, muitas vezes com açúcar, com amido de milho, ou em outros casos, e você já estaria sendo vender gato por lebre, enganando o consumidor que não está comprando aquele produto puro, em muitos casos também pode ser maléfico para a saúde, pode ser aquele mel que você vai encontrar com impurezas, e aquilo ali é inadequado para o consumo. Então, a Vigilância Sanitária Municipal, junto com a Agrodefesa, visitou vários estabelecimentos comerciais ali de dentro, em um deles encontrou muitos litros, vidros de mel escondidos. Ali o comerciante já sabia que não tinha essa procedência, já estava ali usando de má fé para comercializar esse produto. Alguns vidros não tinham aí o selo de inspeção federal, outros tinham, mas era um selo falsificado, que no lugar de constar o nome, o registro de um apicultor, que seria o responsável por produzir o mel, era em nome de produtores de ovos. Já em outras lojas, os representantes ali, os donos desse comércio, eles informaram que haviam sido induzidos a erro, que eles não tinham ideia de que aquele material ali então não era genuíno, não tinha uma procedência, mas a Agrodefesa tem aí feito reuniões, dado palestras para esses comerciantes, para alertar para o risco disso, porque é crime, um crime contra o consumidor, contra a saúde pública, passível aí de prisão de seis meses até dois anos, aplicação de multa e também a apreensão do produto. Vai ficar no prejuízo, porque acaba que essa pessoa comprou de um fornecedor e vai repassar para um consumidor. Vai essa campanha aí mostrando, como você bem disse, a suspeita, a expectativa é de que pelo menos 80% desse mel comercializado aqui no Estado, ele não seja puro, ele tem essa adição de açúcares, a adição de amido de milho, ele não tem aquele preparo que ele precisa, mesmo o mel original ele tem, não sei se a gente diria uma pasteurização, mas ele tem que ser tratado para estar de acordo com a qualidade ali para atingir esse consumidor. Então, fico alerta, você até já deu umas dicas aqui, né, Luares, de um testezinho rápido que dá para fazer em casa aí com essas amostras, 11 estabelecimentos já haviam sido fiscalizados anteriormente, apenas em um deles o pessoal da fiscalização havia encontrado o mel puro, aquele mel que vale a pena a gente comprar. Só lembrando aí, esse mel aí, segura esse mel, esse aí é o legalizado, esse mel foi aprovado, viu, Yuri? Pede para o pessoal lá, só para a gente ficar bem claro, né, esse mel que apareceu aí, o mel Flor do Campo, esse aí, ó, esse aí é legalizado, né, é legalizado, tem um entreposto lá em Senador Canedo. Então, só lembrando aí, gente, esse mel que está aparecendo aí, é o mel, esse, eu estou falando esse aí. Tem dois mel, gente, que não é propaganda para mel que eu vou fazer, porque eu nem sei quem são os donos, mas esse aí, ó, mel Flor do Campo e o mel Vedere, esses foram os únicos aprovados. Os demais, né, não foram aprovados no teste do amido.